Fala galerinha do canal, aí, caminhão de entulho, como é que esse cara entrou aí? Hoje eu vim aqui levar, trazer um lixo aqui no lixão da estrutural Fala como é que é, a samba aqui é mato Fala galerinha do canal, Marcos Vida de Carreteiro Hoje nós estamos aqui no lixão, eu vim trazer só uns plásticos aí, nos retrovisor aí, uns papelão, umas embalagens Nós estamos em Brasília, Distrito Federal, lixão da estrutural, ainda rimo, ó, é Cê tá doido Avar o Paraíba lá na minha frente, lá Pessoal, esse aqui é um lixão, hein, é um aterro sanitário, né, que eles chamam aqui de Brasília Ele fica aqui localizado na estrutural Cidade satélite de Brasília, aqui do DF Tudo com lixo aqui, vai ter que abrir a tampa louca de novo Senão o lixo não desce, não Fica aquela bucha lá na caçamba ali Não desce, aí tem que acionar a tampa louca ali Isso aqui é um aterro, isso aqui tudo é lixo Eles vão aterrando, vão aterrando, a altura que tá Aqui caminhão é mato, aqueles caminhões que tiram tudo, caçamba, tudo Cê tá doido Olha lá, ó Toma aqui em cima, que eu apercei lá em cima Rapaz, mas eu entrei aqui dentro do lixão e já tá andando um pouquinho, viu Aqui ele não bota mais, pessoal, ele não bota aqui no lixão da estrutural Ele não coloca mais aquele lixo orgânico Só lixo seco, né, que eu acho que é entulho de obra, papelão, essas coisas assim Tá vendo esses tubos aí, ó Tem tempo aí que eu acho que deve estar soltando o gás da porra Fica pegando, eles colocam fogo Fica saindo fogo aí, né, na boca deles aí, ó Cara, mas deu uma volta da porra Ó, aquele monte, tem aquele monte de prédio lá, é Águas Claras É uma cidade de Santelite, aqui de Brasília também E essas mais aqui, ó É estrutural Olha lá o pessoal aí do Olha o tanto de caminhão ali, ó Um entra e sai de caminhão aí, direto Olha lá, ó Vou dar pausa aqui e vou mostrar descarregando pra vocês lá, beleza? Olha lá, galerinha Como é que tá de caminhão aí? Tô levantando a caçamba aqui também, ó Vai lá aí pessoal Olha lá Como é que tá o movimento aí no lixão? Cê tá doido Aqui só lixo seco, hein pessoal Aquele orgântico, mas não coloca não Direito da maneira Passar, toma aqui no lixão aqui Carregando aqui agora, ó Meu caminhão aí, ó É só se inscreva no canal aí, comenta, compartilha Descer lá, que é mais E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.